Música 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 Ai é muito alto gente Trompa mesmo É Vou fazer o vomitron primeiro Eu nunca vim aqui, na verdade. Você nunca vim aqui? Não é a vez. Parece que tá fechada, né? Tudo fechado. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Então, chegamos aqui no Lowtown. Fun spot. Parece que tá fechado. Não tem ninguém. Hoje nós temos um convidado especial. Ei! Oi! O que? Esse Old Town era muito famoso. Essa rua aqui é a 92, 192. Antes da International Drive, ela era a mais famosa. Hoje em dia... Tem o mais alto Skycoaster do mundo. Skycoaster, ele já existia aqui no Old Town. No caso, Fun spot, ele comprou o terreno que ficava em volta do Skycoaster. Aí construiu o parque. O que foi? Escolar para o terreno que ele ainda tinha feito. Tem que ir pelo zero. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Primeiro derrubar, vamos lá! Primeiro derrubar, vamos lá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ok, vamos lá! Como é isso? Muito bem! Sei lá, eu prefiro o ali da International Drive. Eu nunca tinha vindo nesse aqui. Tem vários brinquedinhos clássicos dos americanos, sabe? Das Panfair. A área infantil deles é bem legal também. Tem vários brinquedinhos pra criança. Tudo bem? Como foi? Como foi? Ótimo! Tickle seu cabelo. Vamos voar! Tomando coragem aqui pra ir no Sky Coaster. Mas tá difícil. Tá. Mas já tá pago, então tem que ir. Ah, eu vou. Esse é o novo brinquedo deles. Nossa, eu não vou um negócio desse nem a pau. Pra que vomitar? Ah, gente. Chegou a hora. Sem escapatória. Vamos lá. Já apaguei, né? É isso. Esse Sky Coaster, o maior do mundo, era do inventor do Sky Coaster. O que vai lá, já está? O que vai lá? O que vai lá? É isso aí. Vocês tem noção de como que é alto o negócio, uau! Aquele pontinho preto é o Vitor, que caralho, o negócio não parece ser um. Vitor, que caralho, o negócio não parece ser um. Vitor, que caralho! Agora fala mentira, foi ótimo! Agora, né? Vitor, que caralho! 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 Vitor, que caralho!